Música Propostas importantes devem entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira, dia 20 de abril. Durante a reunião, marcada para começar às 10 horas da manhã, os deputados que integram o colegiado devem deliberar sobre a medida provisória que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de UTI não habilitados pelo Ministério da Saúde e disponibilizados para o atendimento de pacientes com Covid-19. Conforme a medida, o pagamento será no valor diário de R$ 1.600 por leito. Outro destaque na reunião do colegiado deverá ser a análise do veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a compra de 200 respiradores pulmonares da empresa Vegamed. A proposta estabelece novas exigências a serem cumpridas nos casos de compras públicas com dispensa de licitação, como a obrigatoriedade de prestação de garantias, cláusulas de quebra de vínculo nos casos de encerramento da medida excepcional que permitiu a compra sem licitação e regras para o pagamento antecipado. Entre os projetos que devem entrar amanhã na pauta da CCJ também estão o que garante aos consumidores o acesso a todas as informações sobre o uso de agrotóxicos na produção de alimentos, o que garante a comunicação aos órgãos de segurança pública por parte dos condomínios residenciais sobre casos de violência doméstica, o que obriga hospitais e clínicas médicas que exploram estacionamento a disponibilizarem uma hora de tolerância grátis e também o que isenta do pagamento de taxas de revalidação de diplomas aos refugiados que vivem em Santa Catarina.